Oi pessoal, eu sou a Laysa, estamos aqui em mais uma aventura no Minecraft E hoje, vai ser só mais uma aventurinha, né? Vamos ficar de boa hoje, né? Sem desafio, não aguento mais desafio Então, vamos hoje só viver, vamos sobreviver Ó, já comecei bem com a tunica, hein? Tunica é minha companheira Tá, então eu vou começar pegando árvore aqui, pra eu poder fazer a minha picareta Pegando árvore, depois pedras, e vamos ver se eu vou ter a sorte de achar carvão, né? Porque eu nunca tenho a sorte de achar carvão Vamos ter, vamos ter, vamos ter a sorte Enquanto eu estou pegando madeira, por que você não vai lá no meu Instagram e vai me seguir? Porque eu tenho certeza que você não me segue E se inscreve no meu canal também, deixa o like e ativa o sininho, tá bom? Eu conto com a sua rede, ó, peguei a massa de madeira aqui Ó, tô vendo carvão já ali, hein? Vou começar já, então Vou fazer uma carpet table e vou pegar aquele carvão Vou pegar uma picareta aqui rapidinho Pão, 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 pão A picareta mais rápida do mundo Pá, pá, pá Eu destruí na mão mesmo, depois eu faço tudo de pedra E vai ser bem mais fácil Eu vou pegar essas pedras. Será que eu consigo pegar com essa pareda? Madeira? Madeira? Acho que não, né? Eu vou pegar ela com pedra, porque pode correr o risco de não cair nada, de não dropar nada. Daí, pronto, né? Acabou a picareta, acabou o carvão, acabou tudo. Então eu vou fazer ela de pedra, mesmo. Aqui, muito mais confiável, né? Bem, eu vou pegar o carvão. Acho que já vou construir a minha casinha já, pra eu construir a minha casinha e já ficar abrigada, né? Tentar pegar uma cama também. Acho que eu vou fazer já. Aqui, um chá dele. Vou fazer a minha casinha de manhã. Vou fazer a minha casinha de manhã. Acho que eu faço a minha casa. Acho que eu vou fazer aqui em cima. Oi, peixe. Peixe analta. Vou fazer a minha casinha aqui em cima, porque... É, acho que... Eu gosto desse bioma que não tem árvore. É muito bom. É mais limpo, né? E ele tão reluzíssimo e tem ovelha também. Perfeito. Vou fazer bem aqui, ó. Aqui em cima. Vai ser ótimo. Vou tirar esse aqui. Já peguei o meu somente. Vou fazer uma plantação. Ah, vou dar para ter peca. Aqui, ó. Tunica mãe e tunico pai com tunicozinho. Ah, piu, piu, piu. Filhotes. Beleza. Então tá. Eu vou começar a construir. Fazer madeira branca mesmo, que eu acho ela mais bonita, né? Tem um mundo de madeira branca. Ah, bem mais rápido, né? Porque eu tinha um mundo que estava demorando um pouco. Um pouquinho. Um pouquinho. Então tá. Vamos aqui. É... Ah, essa aqui tá muito difícil pra eu pegar. Nossa, pior que eu já tô ficando com fome já também, né? Acho que eu vou matar essa ovelha. Aí eu já consigo fazer cama e eu... Ó, de primeira. Peguei o impulso aqui. Tá. Então eu já vou aqui pegar a madeira branca. E aí, fazer a minha casa. Minha caseia. Será que já tá bom? Tenho 10 aqui. Vai fazer umas 20, mais ou menos. Acho que faz umas 20 aqui, né? Deixa eu ver. Ó, deu um pack já. Deu até mais. Tá, então eu também vou precisar de areia pra eu fazer o vidro da minha casa. O vidro não. É. O vidro pra eu fazer a janela da minha casa. É... Ó, eu vou fazer... Ah, eu vou pegar mais... Ah, tem areia e pedra. Tudo que precisar. Ótimo. Perfeito. Vamos aqui. E pedra pra eu já fazer a minha fornalha. E essa minha carninha. Aqui, acho que já tá bom. Eu fiz pá, né? Então eu já vou pegar aqui também. E já vou deixar a carne e areia esquentando. Carne e areia. Nossa, eu acho que eu vou fazer uma janela lona, porque eu gosto quando fica bastante luzinha no dia, sabe? Eu não gosto de ficar com tocha. Mas eu vou ter que colocar tocha, né? Porque nasce mob lá, nasce bicho. Ai, eu não consigo sair. Não consigo sair. Então vamos lá. Olha, eu tô com medo de anoitecer já aqui, né? Vou fazer aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui. Faz uma cruz aqui, né? Que estranho. Tá, é... Vou fazer o fornalho. E vou deixar o vrido. O vrido. Aqui. Nossa, eu vou ter que pegar mais carvão depois. Ai. Podia ter nascido um tuniquinho, né? Tá, eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho terra. Ai, acho que eu vou ter que fazer aqui, ó. Aqui em cima. Deixa eu fazer tudo aqui, ó. Aqui. Cabelo. Ai, eu tô com fome já. Aqui uma casoninha. 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 Para mim. Aqui, ó. Perfeito. Eu vou tirar isso aqui pra colocar a porta. Ótimo. Tá, vou tirar esses dois aqui. E... Isso. Bom, gente. Tô quase terminando aqui a minha... A minha casinha, né? Já coloquei um pouco do teto aqui. E aí eu vou... Vou pegar mais madeira. Consegui uns carvões aqui também. Tem uma mina ali muito boa. E eu vou pegar mais madeira. Pra eu terminar a minha casinha. Ó, depois eu vou replantar aquilo ali. O que é isso aqui? Acho que eu consigo terminar isso aqui, né? Ah, eu vou fazer janela também, né? Então eu vou... Aqui tem mais três já. Eu vou fazer já a janela. E... Ó, eu vou fazer aqui. Aqui. Opa, quase aqui. Quase aqui. Aí, pronto. Ó, eu vou fazer duas janelas aqui, né? Uma de frente com a outra. E tchitinho. Aqui. Agora eu vou fazer mais duas. Eu vou fazer a janela de quatro bloquinhos aqui. Aí, tá ótimo. Que vai ficar bem grande. E eu economizo bloco, olha só. Economizo blocos. Porra, gente. Será que dá pra... Ai, dá pra... Perfeito. Dá pra fazer certinho aqui. Olha isso. Meu, muito calculado friamente. Porque... Ah, aí faltou um vidro. Um. Aqui, ó. Já tem. Beleza. Deu... Deu certo. Deu certo. Deu certo, clã. Deu certo. Então, consegui. Aqui, ó. Agora eu vou terminar de fazer aqui. Acho que eu vou fazer também... Aqui no meio de vidro. Porque tem dois vidrinhos, né? Eu não vou desperdiçar ele. Porque gastou carvão aqui, né? Eu gastou carvão. Aqui. Tã-tã-tã-tã. Tã-tã-tã-tã. Aí, deu sorteio aqui. Pronto. Aí, fiz bastante toche. Vou colocar aqui. É um pom pom pom. Beleza. Vou colocar já minhas coisas ali pra dentro, né? Que... Tô com medo de anoitecer já. Tô com medo de anoitecer já. Tira, 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 tira tudo isso aqui. Tira, 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 tira. Tira. Aqui, tudo bonitinho. Tô fazendo porta. Tô me esquecendo de fazer porta aqui, ó. Pronto. Opa. 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 Aqui, eu vou colocar uma estocha aqui, né? Pra eu não nascer monstros. Que perfeito. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Será que eu faço esse... Esse... Acho que eu vou fazer... Ah, o pior é que eu não tenho... Eu vou fazer de pedra bem aqui também. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazer um tapete. Um tapete de pedra. Um tapete de pedra. Gente, olha isso. Escureceu. Tá de noite. E eu tô escutando uns barulhos muito estranhos fora da minha casa. E eu não sei o que é isso. Eu tô com medo. Porque eu não tenho espada. Eu acabei com a minha pedra aqui. Olha esse barulho. Muito estranho. Sério. O que que é isso? O que que é isso? Vocês viram isso? Tinha um peixe pulando aqui. Eu não sei o que é isso. Eu vou ter que ir lá ver o que que é isso. Cara, inacreditável. Inacreditável. Não sei o que é aquilo. Nunca vi isso. Não me perdi. Tem que fazer uma espada correndo. Eu nem tô mais ouvindo o barulho dele. Será que eu estou aqui? Ele pulou aqui nesse buraco. Ele tá ali nadando. Ai. Não, não, não. O que que é isso? O que que é isso? Ele vai me atacar? Ele vai pular em mim? Olha isso. Ele tá mirando em mim. Ele tá... Ah! Eu tô caindo na água. Ele tá mirando em mim. Por que que ele tá na água? Eu nunca vi esse monstro. Ele vai me atacar? Eu vou tentar matar ele. Não, 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 não. Por que que ele fica... Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Vou matar, vou matar. Vou matar você. Ele é forte, mano. Ele é forte. Sai, 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 sai. Por que que eu não consigo... Matei. Eu matei.